Abertura Aonde o reino de Deus chega O reino das trevas tem que ir embora Quem sabe muitos de vocês Já estariam mortos Só para a gente ter uma ideia Quem de vocês pensa Que não estaria mais vivo hoje Ou você pensa ou tem certeza Que teria morrido Se não fosse ter vindo para a igreja Do Evangelho Quadrangular Ou ouvindo o Evangelho e a Palavra de Deus Tem alguém aí? Levante a mão Olha aí, tem algumas mãos levantadas aí Irmãos, eu vejo muitas mãos levantadas Quando eu peço isso Lá na igreja sede Ali no bairro Paz dos Fortes Irmãos, olha só Mas a esperança chegou Quem sabe quantos casamentos Estariam destruídos Quantos pais Teriam perdido seus filhos Quantas esposas Estariam sozinhas hoje Mas a luz da Palavra de Deus Chegou Amém? E ela brilhou E ela iluminou E ela te abençoou E ela te fortaleceu Talvez alguém diga assim Pastor Getúlio Mas nem tudo está resolvido E a gente enquanto viver aqui Vai ter coisas para resolver Pode ter certeza disso Mas pode ter certeza também Que existe um Deus poderoso Que pode te ajudar Sabe como? Vem cá Pastor Ossi Pastora Silvana Vem cá Irmãos, sabe como Deus vai continuar te ajudando? A cada dia Através da vida Dos seus pastores Estenda a mão Pastor Levante as mãos Isso Pastora também Olha só Através das mãos deles Vocês vão sendo abençoados Enquanto vocês estiverem Debaixo da bênção deles Vocês vão alcançando vitória O mal tem que ir recuando Os demônios tem que ir saindo As doenças tem que ir embora Porque existe uma bênção Chegando Sempre na sua vida Então permaneça firme Firmado e alicerçado Porque você vai ter vitória Cada dia mais Em nome de Jesus Pastor Deus abençoe Parabéns pelo trabalho Por tudo que o Senhor tem feito Como superintendente Como líder Da nossa região Agradeço a Deus Nunca precisei vir Para resolver Nenhum problema Que fosse necessário Sempre o Senhor Deu conta do recado E eu agradeço A Deus também Porque o pastor Oceano é um batalhador E eu admiro ele Porque ele venceu Hoje é doutor É psicólogo É um homem Que tem na verdade Algo a relatar Na sua jornada De conquista Amém Então permaneçam firmes Juntos ao lado deles E Deus vai honrar vocês E abençoar Dizem-se 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 Obrigado. 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 Obrigado.